Bom, este é um esforço conjunto de três companhias do grupo, que são a Silica Network Chile, Silica Network Argentina e Silica Network Brasil. E o que estamos fazendo é um estudo preliminar de chegar com fibra até o continente branco Antártica. Eu queria lhes contar um pouco sobre nossa experiência com projetos científicos. Em 2010, nós contribuímos para a construção de um observatório de raios cósmicos, que é denominado Piroger, que é um observatório que procura medir os raios cósmicos de alta intensidade que chegam na Terra. São eventos, há muito poucos deles por século, então este observatório ele grava, ou tem que gravar, todos os incidentes de raios cósmicos de alta energia. Está na Pampa Amarela, perto de Malagüe, e é uma região muito extensa. Colocamos os medidores, colocamos os medidores, que medem a intensidade dos raios cósmicos, que são tanques de água, onde é medida a incidência como se fosse a força de uma mala, quando a gente tenta diminuir a trajetória da mala, quando damos um tiro, e também a trajetória que vão fazendo os raios cósmicos quando eles entram na atmosfera. Este aqui é um diagrama dos tanques de água. Uma das conquistas deste observatório, o Pierre Roger, é que eles entraram no top 10, nos 10 melhores de desenvolvimento e achados de 2017. Para chegar no observatório, tivemos que construir uns 200 quilômetros de fibra em uma área onde não tinha suficiente população como para suportar a fibra e justificá-la do ponto de vista tradicional. Aproveitamos que chegávamos a Pierre Roger e fomos até Las Lenhas, Las Lenhas tem fibra ótica graças ao investimento de Pierre Roger. Em 2009, fizemos uma aliança com o Envap, a gente colocamos nosso pop no Envap e com isso oferecíamos a largura de banda que eles precisavam, e que era muito difícil de obter. Aqui é o acesso ao Envap, se vocês verificarem as torres de rádio, nossos equipamentos estão no pilar onde está a entrada ao Envap. Também temos uma aliança com a Rede Clara, que é a rede de cooperação latino-americana de redes avançadas. Ela é da Internet 2, na América Latina, e reúne todas as redes científicas do continente. Em 2013, de fato, chegamos à ALMA. O projeto ALMA é um observatório que está formado por 66 randes telescópios em Atacama, no norte do Chile, onde a atmosfera é totalmente límpida e estão a em torno de 4 mil metros de altura sobre o nível do mar. O projeto ALMA é um projeto onde entraram os japoneses, os europeus e os norte-americanos e constituíram essas 66 antenas de alta precisão, que podem chegar até o extremo do universo. Todas elas se sincronizam ao mesmo tempo, colocam o foco num local da galáxia, que é dado por competência entre as universidades. Uma das coisas que conseguiu a ALMA foi a foto de um buraco negro no universo. Essa é uma outra das fotos do mesmo tipo, no centro da galáxia. E depois temos diversas vistas de galáxias, muitas já se sincronizam, porque estão a milhares de anos-luz. Para construir o ALMA, tivemos que construir fibra ótica, que veio de Calama, do norte do Chile, passando por São Pedro de Atacama e chegando onde estão os observatórios. Enquanto não tivéssemos a quantidade de dados que conseguem a ALMA, desculpe, antes de estar, o ALMA todo dia consegue 1.8 terabytes por dia. Foi preciso construir 180 quilômetros de fibra ótica num terreno muito complicado, muito difícil, com muita altitude, até zonas com minas, porque o exército chileno tinha colocado minas na região por um possível conflito com a Bolívia. Só tinha campos minados. Ao mesmo tempo, construímos em parceria com províncias argentinas, o que denominamos a Rede Capricórnio, que sai de São Paulo, atravessa o norte da Argentina, na altura do trópico de Capricórnio, para chegar até ALMA e tirar os dados que são produzidos no observatório para a Europa. Agora, quando acabar, vai chegar até Arica e Antofagasta. Estamos chegando ao limite do Chaco e Formosa e falta construir o cruzamento até Salta. A conclusão é que há dois tipos de internet. A internet humana, que estamos acostumados a usar, que é criada por humanos em cidades. Os dados são construídos por humanos e podemos acessá-los com ferramentas de busca, como a Google. E Google foi a resposta à necessidade dos seres humanos e achar de obter dados, analisá-los e chegar a conclusões. Os usuários dos dados estão distribuídos pelo mundo, mas, usualmente, estão em centros em áreas urbanas. Enquanto que a internet científica faz a revisão de coisas que ocorrem em locais remotos. Por exemplo, o ALMA reúne todos esses dados de estrelas em um local onde praticamente não tem seres humanos. De fato, que não haja seres humanos é uma das grandes vantagens que temos para poder conseguir esses dados. Então, tem locais onde a internet é criada e esses locais são locais de observação. E a observação é científica e responde a outras leis de aquisição de dados onde tem os poucos cientistas no local onde entram os dados e muitos de back office no planeta todo. Em geral, estão localizados nas universidades. Voltando para a Antártica, essa é a rede da Sílica. Nós incorporamos uma rede que vai do norte da Argentina e atravessamos usando a FOA, que é a fibra ótica austral que colocou o governo do Chile. Chegamos a Ushuaia, do lado argentino, e Porto Williams, do lado chileno. Se vocês observarem, esse é um mapa de cabos submarinos e tem uma área livre por baixo dos 35 graus de latitude sul. Isso é, ninguém tem colocado fibra no sul porque não é viável do ponto de vista econômico. Essa é a distribuição dos datacenters. A mesma coisa acontece, não tem datacenters no sul, todos eles estão no norte. E a distribuição de temperaturas, nós precisamos que os datacenters tenham um terço do consumo dos datacenters é a energia elétrica para conseguir uma menor temperatura dos servidores. A rede Sílica é carrier class, é escalável, flexível e robusta. E as bases na Antártica têm muitas bases, mas todas se comunicam via satélite. Não tem fibra óptica Não tem fibra óptica Não tem fibra óptica na Antártica. Nosso plano é jogar da Terra do Fogo até o primeiro objetivo, que são as Shetland do Sul. Nós queremos chegar a uma ilha que é a Ilha do Rei Jorge, que é famosa por causa dos vales que tem em diferentes países. Na ilha do... Ah, bases de diferentes países. Tem bases da Argentina, do Peru, do Uruguai, da China, Estados Unidos, Rússia, Coreia, Polônia, República Checa e Alemanha. A República Checa está numa ilha na frente. Então, tem base de 12 países diferentes e também tem uma pista de pouso tenente em Marte, construída pela Força Aérea Chilena. Essa é a distribuição das bases. Este é o aeroporto. O intuito é fazer a interconexão com a ilha grande de Terra do Fuego, com a Ushuaia, que está conectada ao Buenos Aires via Arsate, via Silicon Airways Chile em São Sebastião, na República do Chile. E Porto Williams está já com conexão da FOA, que é a fibra óptica austral do Chile. E criar uma conexão com a Antártica. Este é o mapa da fibra. Na parte azul é a Argentina. Em vermelho, a da FOA. E a verde seria a que nós construiríamos, que uniria Ushuaia com Porto Williams e Porto Williams com a Antártica. Esta seria a trajetória ideal Esta seria a trajetória ideal. O primeiro passo é unir Ushuaia com Porto Williams. Estamos estudando essa trajetória ou essa do Porto Almanza que fica em frente a Porto Williams, que é um cruzamento muito curto e o canal de Beagle não oferece problemas de grandes dificuldades, correntes. E depois deve ser estendida a fibra do Porto Williams até a frente. Deve ser feita uma batimetria para entender como é a superfície de Beagle que é uns oito quilômetros de distância entre o Porto Williams, entre a costa chilena e argentina. Também serviriam para ter seguridade em caso de corte de fibra em qualquer dos dois países. Nós levamos fibra ao Lago Carreiras no sul também da Patagônia e também saiu muito bem sucedido com o uso de pequenos tramos no Lago de Carreiras do lado argentino em Lago Buenos Aires tem mais de 500 metros de profundidade. Considerando a distância da Antártida da Antártida até a Tierra do Fuego são apenas 976 quilômetros em linha reta Austrália está a 3.600 Nova Zelândia a 2.800 e África do Sul a 4.000 Somos o ponto mais próximo da Antártida e quanto mais curto for o trajeto mais barata será a construção e menos possibilidades de erro. vamos ter uma vez chegando a ilha Shedla continuaremos procurando bases para o sul-este e o sul-oeste. A inspiração quando eu era pequeno eu lia revistas mexicanas e eu lembro a expedição de Shackleton um homem que não chegou na Antártida podem ver recomendo ver a biografia vários vídeos no YouTube ele foi com um barco chamado Enduras e ele ficou atrapado encalhado no chelo e ele conseguiu trazer de volta toda a tripulação eu lembro que em 1961 Kennedy disse vamos colocar um homem na lua no final da década e cumpriu essas famosas inspirações quero acrescentar uma informação uma é cortesia de HMN que antes chamava-se Huawei Marine agora tem outro outro dono e mantém esse nome que fez uma batimetria um estudo de batimetria para chegar à Antártida eles são especialistas em fibras submarinas tem várias fibras submarinas a mais interessante foi a FOA que vai de Puerto Montt a Montarenas e Puerto Williams e entra no meio em Caleta Tortel nós construímos a fibra de Caleta Tortel até Comodoro Rivadavia aí nós temos outro cruzamento continental e há muita experiência da construção da FOA não foi uma construção fácil no sul temos muitos problemas de vento e muitas vezes não é possível continuar quando o vento aumenta de velocidade quando passa de velocidade 5 para cima aí deve ser deve ser suspendida a implementação da fibra aqui estão os ventos e as ondas no estreito de Drake estreito de Drake que são que é um dos locais mais difíceis para cruzar aqui temos aqui temos uma chegada na ilha de Rei Eduardo deve ser deve ser deve ser entrar pelo sul porque pelo norte as paredes não permitem aqui já fizeram um estudo eu posso apresentar o estudo por gentileza e a ideia era o Puerto Navarino ou Puerto Williams aqui há outras descrições de Puerto Williams aqui a Rota Marina tem alguns problemas porque o leito fecha no cinturão de fogo do Pacífico que o chão é volcânico a volcães submarinos essa é a geologia e é uma consideração da Rota e a gente de Fiber Home nos a o pessoal de Fiber Home fez uma cotização um orçamento sobre como seria o cabo submarino e no futuro nós pensamos que a colaboração poderia transformar a Antártida em um hub de comunicações vejam como estão distribuídas as bases e poderíamos começar pelo lado argentino e cruzar a Antártida e unir todas as bases aqui finaliza a minha exposição se vocês têm alguma pergunta muito obrigada Horácio pela sua apresentação imagino que lá no Jav excelente a sua apresentação você já pode ver pelas palmas que você conseguiu ver eu trouxe a minha torcida você tem uma boa torcida estão com você por minha parte eu quero agradecer muito a sua apresentação por ter ido até chegado até o Rab de Pergamino e vamos ver se Jaime tem alguma consulta no Q&A para fazer temos três perguntas por enquanto Andrés Pugalco nos faz duas perguntas para você Horácio tem um backbone independente para a rede clara e se for assim de qual capacidade eu não escutei você pode repetir por favor sim Andrés pergunta tem um backbone independente para a rede clara e de qual capacidade a relação com clara é de muitos anos de fato parte do nosso crescimento nós fizemos com eles e o governo argentino tem tido uma relação relaciona unido a rede clara outra uma relação unida mais unido mais próximo da rede clara e outras vezes não nós temos uma nova capacidade nós conectamos Brasil com o Chile e não me lembro agora a capacidade massa nova é bem alta eu sinceramente eu não lembro agora vai ser uma capacidade bem alta obrigado Horácio Andrés também pergunta quais são os desafios que se encontram ao implementar fibra em fibra ótica em zonas inóspitas nós não conhecemos nós vamos conhecê-los quando nós possamos fazê-lo é interessante porque o primeiro desafio é que o motor do desenvolvimento da fibra sempre foi os habitantes os moradores e sempre foi promovido pelas grandes populações das pessoas se você observa se você observar o mapa da fibra sempre é onde é a pessoa e aqui estão sendo utilizados os lugares não habitados para pegar dados para coletar dados depois analisar na sociedade científica nas universidades o que nós estamos levando são dados de lugares não habitados inóspitos para centros de análise científico e isso também não aconteceu ainda bem a última pergunta de a senhora Fernandes boa tarde interessante apresentação quais são as medidas que estão ou irão estar considerando para reduzir o impacto ambiental e principalmente sobre em que condições extremas quanto tempo de vida vocês pensam que terá fibra ótica nós calculamos sempre a fibra ótica que é amortiçada em 25 anos mas na verdade nós aqui nós tivemos aqui nós tivemos está durando mais de 20 por enquanto ninguém viveu tanto tempo para encontrar o limite da fibra aqui nós temos tem mais de 20 anos e não tem biodegradação não sabemos como irá se 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 comportar em um ambiente de água extremamente fria estamos chegando a mas sabemos que estamos chegando a lugares inóspitos inabitados como montanhas muito altas nós cruzamos mais de 3.600 metros de altura em Los Andes e nós não consideramos que isso será um problema com relação às condições ambientais consideramos que o que nós fazemos é o mais inócuo e muito mais são muito mais invasivas as sondas de rádio e satelitais do que a fibra ótica geralmente nos perguntam que prazos manejam no projeto de chegar com fibra na Antártida que prazos estão tratando nós o cruzamento do Bigel nós queremos fazer nesse verão na verdade a pandemia deixou para trás muitos planos porque por exemplo nós não podemos viajar e mandar pessoas para o Chile livremente por todos os motivos sanitários as instituições sanitárias e o cruzamento da Antártida apenas pode ser feito em uma chanela de tempo muito em janeiro próximo de janeiro temos outra pergunta de Erteban muito obrigado Horácio por apresentar um projeto inspirador e que nos leva a superar sonhando além das substâncias de cada dia pergunta qual seria o orçamento estimativo para essa obra para esse projeto nós temos um nós calculamos o estimento será de dois milhões de dólares para fazer o estudo depois devemos prevender capacidade para as bases para financiar o projeto até agora até agora nós tivemos um preço que nos deram os chineses entre 60 e 90 milhões de dólares o nosso orçamento interno é de 43 milhões de dólares esse será um problema de negociação e da necessidade que os donos das bases considerem para se comunicarem mas atualmente todas as nações utilizam capacidade satelital que é incompleta e de baixa capacidade tudo irá depender da análise para o futuro que houver que é um e o e e a e a e o e Obrigado.